Música Mulheres no mercado de seguros. Esse foi o tema da palestra promovida pela Escola Nacional de Seguros, dia 28 de março, em Salvador. O evento trouxe como palestrante a diretora de ensino técnico da instituição, Maria Helena Monteiro, que durante a sua apresentação trouxe os resultados de uma pesquisa que fez sobre o tema, onde ficou claro que as mulheres vêm ganhando espaço ano a ano, mas ainda têm grandes desafios pela frente. A ascensão das mulheres ainda tem sido lenta. Se você é homem, você tem muito mais chance de se tornar um executivo do mercado segurador e o dobro de chance de se tornar um gerente do que se você é mulher. Então essas coisas é que nós ainda precisamos ultrapassar barreiras que realmente ainda estão no caminho das mulheres. Há seis anos a gente faz essas palestras, o ciclo de palestras em homenagem ao Dia da Mulher. É uma alegria a gente receber essas corretoras do Estado, que prestigiam sempre os eventos da escola, em busca também de números e em busca de mais conhecimento acerca do universo feminino dentro do contexto empresarial. O Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia também esteve presente, validando e incentivando a iniciativa da escola. Eu vou aproveitar esse momento aqui para convidar as mulheres em especial, corretoras, as futuras e as que pretendem ser, para visitar o nosso Sincó e dar força, porque o Sincó é feito exatamente dessa congregação. E o lado feminino, ele é importante e a gente precisa dessa força lá. A escola é muito feliz em trazer esse tipo de palestra para o mercado feminino de seguros, justamente porque ela consegue trazer um parâmetro bacana sobre a atuação das mulheres no mercado. Então isso incentiva para que mais mulheres, mais executivas venham a participar, venham a trabalhar no mercado e venham a se destacar também. Música Música